Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez e hoje trazendo uma questão aí que vai falar sobre porcentagem, tá? E porcentagem, como você já sabe, é assunto da matemática básica que mais aparece aí nas provas de concurso de todo o Brasil, obviamente, quando cobra o matemática ou o raciocínio lógico. A questão que está aí na tela de vocês foi elaborada pela banca Fundatec, tá? Uma banca também bem importante aí, que é em alguma prefeitura lá do Rio Grande do Sul. Não estou me recordando agora qual foi a prefeitura, qual foi o órgão, mas se você souber, coloca aqui pra mim também nos comentários pra gente debater sobre isso daí. Tranquilo, pessoal? Então, ó, sugestão de sempre. Pausa o vídeo, tenta resolver essa questão e depois vem aqui conferir o gabarito. Eu vou começar essa questão de porcentagem agora. Sem perder tempo, vamos lá iniciar a leitura. Frederico foi ao banco e negociou seu saldo devedor, que era de R$ 2.540. Por realizar o pagamento à vista, recebeu um desconto e pagou R$ 1.143. Quantos por cento o Frederico recebeu de desconto na negociação? Bom, questão bem direta, não tem muito o que interpretar aqui não. Eu falo muito sobre interpretação de programas matemáticos, só que esse daí a gente não tem grande coisa pra interpretar. Vamos pensar no seguinte, ele tinha que pagar R$ 2.540. Show de bola. Só que ele pagou R$ 1.143, porque ele teve um desconto. Vamos calcular quanto foi esse desconto aí em dinheiro. Então, olha só, o desconto em dinheiro, basta que eu subtraia de R$ 2.540, R$ 1.143. Aí nós vamos ver aí quanto que foi o desconto em reais, tá? Beleza, molezinho, né? Aqui vai dar 10 menos 3, 7, aqui dá 9, aqui dá 3 e aqui dá 1, ou seja, R$ 1.397. Então, isso daqui foi o desconto, é um baita desconto aí que Frederico recebeu do banco por pagar à vista. Só que o programa está pedindo aqui quantos por cento ele recebeu de desconto. Nós sabemos que ele recebeu de desconto R$ 1.397, mas quanto que isso daqui representa em porcentagem? Muito tranquilo também de fazer. Tem diversas maneiras de fazer isso daqui, tá, pessoal? Comenta aí embaixo qual vocês preferem. Eu vou fazer por regras de 3, porque é mais prático, é mais didático. Então, vamos lá. O valor original, ele era R$ 2.540, R$ 2.540. Esse valor original aqui, em porcentagem, ele representava 100%. Na verdade, ele representa 100%. Aqui, coluna dos reais. Eu quero saber quanto que isso daqui corresponde em porcentagem, em relação ao total, né? Então, R$ 1.397 corresponde a X%. Pronto. Basicamente, é isso que eu tenho que fazer. Multiplicar a cruzada aqui e descobrir o valor do X. Dá para simplificar alguma coisa? Olha, até dá, mas eu só vou cortar esse zero daqui com um zerinho aqui, tá? Mas, se você não quiser cortar, sem problema. Se quiser continuar a simplificação, o 10 e o 254 são divisíveis por 2. Pode dividir também. Só que eu não vou fazer isso, não. Eu vou direto aqui multiplicar cruzado. Então, eu tenho 254 vezes X. Vai dar 254X. Então, eu vou colocar aqui para a gente poder ganhar espaço. 254X. Tudo isso daí vai ser igual a esse outro cruzamento aqui. R$ 1.397 vezes 10. Vai dar R$ 13.970. Beleza. Agora, eu quero saber o valor do X, que vai ser o desconto em porcentagem, né? Eu vou deixar ele aqui sozinho. E aquele 254 que estava multiplicando o X vai passar para o lado direito da igualdade. Agora, é dividido. Então, é R$ 13.970. Tudo isso daí, dividido por 254. Só lembrando que na hora da prova, você não vai estar com nenhum tipo de instrumento. Você não vai ter uma calculadora. Então, eu vou fazer essa continha aqui, olha aqui no rascunho. É R$ 13.970 dividido por 254. Poderia ter feito lá em cima esse rascunho, né? Vai ficar um pouquinho apertado. Vamos lá. Vou pegar aqui o R$ 1.397 dividido por 254. Imagina o seguinte. Tira esse 4 aqui. Seria 250. Se eu pegasse tudo isso e dividisse por 250, vai dar 5, né? Porque, olha, 250 mais 250 vai dar 500, mais 500 mil, mais 250 mil, 250. Está bem pertinho disso daqui. Eu sei, mas não é 250, é 254. Mas, ainda assim, aqui vai dar 5. Aí, você vai multiplicar. 254 vezes 5. Olha o rascunho que eu vou botar agora aqui em cima. Vem aqui para cima de mim. 254 vezes 5. 254 vezes 5 vai dar... Aqui dá 20, vai 2. 25, 27. Vão 2. 2 vezes 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. Então, 1270. Então, 5 vezes 254 dá 1270. Eu vou colocar aqui, ó. 1270. E vou subtrair para saber quanto foi esse resto aí, ó. Aqui dá 7. Aqui dá 2. Aqui dá 1. 127. Só que agora eu baixo aquele zerinho. Então, vai dar 1270 novamente. E eu já sei que dá 5. Então, 5 vezes 254, 1270, resta 0. Beleza? Então, x é igual a 55. Se o x está na coluna da porcentagem, é 55%. E se é 55%, letra C é o nosso gabarito. Espero que você tenha gostado. Mas, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Fala comigo. Se inscreve aí também no canal, porque é aquilo. Matemática com Reinaldo Mirato. Nós temos vídeo com muita frequência, o que pode ajudar a alavancar os seus estudos. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Mirato.